Ponta Grossa para a representante da final 500 km de distância, 500 km de opção caralho Música É um sonho realizado, existe uma final com o Santos aqui Vindo um bom jardim, Fortaleza, Ceará, meu irmão Só assistir esse jogo, cara Música Para toda a terra do Padir, Fita, Juazeiro do Norte É nóis aqui na Vila Belmiro Nós o sonho realizado e é 3 a 0 hoje Vamo lá Peixê No próximo capítulo Viva Bahia, Viva Bahia, Viva Bahia, Viva Bahia, Viva Bahia, Campeão De Ponta Grossa, Paraná, torcida jovem Andou mais de 3 mil quilômetros pra ver o Santos, malandro Vamo aí, é o Santos, tá ligado? Tamo junto Galera de Cuiabá, tamo aí, vamo ser campeão aqui hoje, hein galera? Abraço, Rachid Aqui de Pelotas, Rio Grande do Sul representando o Santos vai ser campeão É a nossa musa, hein? É a musa do Santos, é a torcida do Sul É campeão, é campeão, é campeão, é campeão Aí, Rachid, viemos de lá do Sul, de Blumenau, a terra do Shop, da Oktoberfest Pra ver o Peixe Tricampeão da Libertadores Vamo lá, vamo ser tri-Santos! FIPE Tricampeão da Libertadores E aí, Maringá, representando aí de Maringá, viemos pelo Santos e vivemos, irmão. 10 horas de viagem, mano. E aí Londrina aqui, do interior do Paraná, pra ver o Santos, pô. 10 horas de viagem. Nós de Londrina, Paraná, é nós. Santos, pô. Londônia, prestigiar o nosso peixão aqui no Pacaembu, é nós, Santos. Valeu, hein, parabéns. Estamos aqui, graças a Deus, é a primeira vez que nós põe nossa bandeira aqui na vila. A nossa torcida representa o interior de São Paulo desde 2009, 8 anos de torcida. Monte Alto, cara, a torcida nossa lá representa o interior lá. Santos sempre Santos, vamos ganhar, peixe! Aêêêêê! Monte Alto! Aqui é Monte Alto! Valeu, Rashid. Torcida Santos sempre Santos, presente mais uma vez na vila, representando Monte Alto e região. Interior, interior veio, PSCAM e Santa Bárbara. Zona Norte está aqui, Zona Norte está aqui, mas no Limão estamos juntos, vamos Santos, vamos lá se quiser campeão, vamos lá, estamos juntos, vamos Santos! E aí galera do Santos, aqui é a Santista de Belém do Pará, de coração, apaixonado mesmo todo o Santos aí, muito feliz, emocionado de estar aqui hoje, e espero que futuramente eu possa ir na Vila Belmiro conhecer pessoalmente lá, é meu time de coração, nem que seja no final de minha vida, mas eu conheço esse time, porque eu sou apaixonado, valeu! Nada, é só um tipo de programado! Eu sou a Nação Santista, no Maranhão, vim especialmente só assistir, que é meu peixe classificar para nós ser campeão da Copa do Brasil, abraço Nação Santista! Um salve aí para geralzinho de São Paulo e Santos até aqui em Belém do Pará! Mas eu estou te ganhando lá, velho! Corre, goando Norte! Tô cansado, eu como árabe, tô cansado de ser campeão aqui no Brasil, não aguento mais a Shidi, faz alguma coisa! Shidi, primeiro, ó, trouxe minha mãe, quer um presente melhor que isso, em árabe, E nós estamos em todo o mundo, fechando o Santos, não tem igual a gente, hein, Kizizir! Tem um canal sempre aí, é a Shidi, nós, sempre! Na hora, o Bumenau, sabe como é que é, se a gente está de Bumenau, presente, faz um jogo, é nóis, tamo aí, Santos 2x0 daquele jeito! O bagulho é o Santos, o resto, todas! E aí, ó! E aí, se o boné, boné, né? Valeu, Shidi, um abraço, hein, mano? Estamos juntos, hein? É nóis! Bumenau, presente! Desde 2009, é a quarta vez que a gente veio pra cá, pra Vila Belmiro, acompanhar nosso peixão, né? Porque a gente é fanático mesmo lá, a cidade lá é pequena, e todo mundo sabe que a gente aqui, os irmãos aqui, nós somos aqui conhecidos lá, referência! Referência mesmo! E nós viemos aqui tomar uma cachaçinha aqui do Ceará, e acompanhar o jogo aqui da Libertadores, nós não sabíamos que já estávamos classificados, né? Vemos só aqui acompanhar aqui, torcer, e se Deus quiser, hoje já é uma vitória grande! A gente vai dar tudo certo, né, nóis? A gente torce desde 1996, eu acho, pelo Santos, e é referência na nossa família, porque tem outros torcedores, tem botafoguenses na nossa família, mas a gente sempre prima pelo bom futebol, né? E o Santos é o clube que tem um futebol arte no Brasil, eu acho que é impressionante, porque é emocionante, torcer pelo Santos não tem explicação, o Santos escolhe, né? Os torcedores, eles são os escolhidos, e a gente está aqui mais uma vez! Valeu, cara, parabéns aí, viu? Foi, foi, foi... Bem-vindos aí, a Santos! Obrigado, cara! Valeu! Eu quero mandar um abraço para todos os meus amigos diretamente daqui de Santos para a Gêni Coquara, Ceará! Aê! A Gêni Coquara, Ceará! Foi um grupo de pessoal da capital de São Paulo de um dia aí, Santos, se reuniram para me trazer de Gêni Coquara, Ceará, para a realização de um grande sonho meu de assistir o jogo do Santos aqui na Vila Belmiro, a primeira vez que eu piso aqui nesse tempo sagrado. Aê, valeu, Santos! Aê, Edu! Aê, Edu! Aê, Edu! Aê, Edu! Realizando um sonho, é um parceiro nosso. Edu, tá feliz? Demais, demais, obrigado, meu Deus, e ao grupo todo. Aê! Salve aí para a galera do Peixe Louco, de Itapeba, Extrema, Camanducaia, Campuí, Monte Verde, Pouso Alegre, toda a região sul de Minas ali. Valeu, Rashid! Aê, e aí presente mais uma vez! Vamos lá do Peixe Louco, vamos pra cima, vamos pra cima, ajude aí! Segue o canal aí, rapaziada, canal é da hora, segue o Rashid aí! Segue mais porém aqui, Rashid aí! Valeu, cara! Valeu, cara! Rio do Sul, Santa Catarina! Santo! Vem pra fora do Sator! São Belé, São Belé! Rashidão, Olambra é Santos, velho! Vamos pra cima dele, meu peixe! Fala, Rashid, beleza? Fala, Rashid! Parabéns pra estar aqui! Olambra também! Vamos aqui hoje! Olambra é dois! É nóis! Valeu! Salve pra galera de Santos e Isabel aí! Salve, Rashid! Valeu, nóis! Interior, cara! Interior, mando cantor! Mando cantor! Valeu, Jesus! Você entra e vai te ter sucesso! Com o ponte de Atibaia aqui, rapaziada de Atibaia, interior sempre representando. Rapaziada de Atibaia, é um homem! É o Santos! É o Santos! Atibaia! É o Santos e nada mais! Atibaia com o Santos e onde como estiver, sempre! É o Santos, caralho! Eee, Rashid, monte alto na área, caralho! Santos, sempre Santos! Vamos, peixe! É nóis, Santos, sempre Santos, monte alto! Tamo junto! Vamos, Santos! E a peixe! Santos! Santos, sempre Santos! Vamos! Quase 15 quilômetros, gente! Santos, agora tá em Barueri! É nóis, Santos, sempre Santos! E aí, Santos, sempre Santos! Bom, de 734, é o Sacramento Minas Gerais, estamos representando aí! Uberaba, 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 MG! Uberaba, Campo Florida! Uberaba, MG! É o Santos! Minnesota! Uberaba, 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 Uberaba! Uberaba, 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 Uberaba! É o Santos, cara! É nóis! É o Santos, caralho! Bora! Governão, caralho! É o Santos! 5 horas de viagem, vir lá de promissão! Entrou no segundo tempo! Segundo tempo! Entrei agora! Vimos para o Santos, somos de Argentina. Aguante o Santos, e a Aguante Independiente, de Argentina, e a Aguante Independiente. Aguante o Santos, vinimos a alentar nos juntos. Santos campeão! Santo campeão! Neymar jogadorazo! Neymar! Alicente! A todos lados, com o Pele, a todos lados, com o Sando, com os pibes. Aguante o Santos! Esa torcida! Aguante o Santos, toda gente de Argentina! É! Como é? La concha de tu madre! Equipo chico, la puta que te parió! Chega la cancha, la puta que te parió! Chega la cancha, la puta que te parió! Chega la cancha, la puta que te parió! Equipo chico, 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 la puta que te parió! É nóis Santos hoje! Palestina, Rashid! Palestina e resistência islâmica presente, Santos! Um abraço ainda aí, Machada e São José do Rio Preto, para todos os santistas! Vai, Machada! Machada! Vai, Rashidê! Santos, caralho! 3x0 hoje, tamo junto! É nóis, é nóis! Santa Catarina, hein! Santos! É nóis que é o número 2016, aqui, Camila, São José do Rio Preto. É nóis, é nóis, é nóis! R Sara, é nóis, 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 é nóis... Soba Rede Globo! Gente, mais um título pra gente. Vai, Glorioso, no meu coração! São Luís do Maranhão, porra, pra torcer pro peixe, pra gente ganhar, porra. Eu não tô aqui pra fazer política, eu só quero dar uma sugestão. Não tem ninguém pra trazer novos sócios, gente. Eles estão de brincadeira. Tá cheio de gente aqui que não é sócio e não tem uma perua combi aqui, que seja, pra associar alguém. Meu, o cara vem aqui, passa o cartão de crédito, garante por um ano a associação do cara. Gente, vamos pensar, pensar no Santos Grande, com 100 mil sócios, com uma torcida ativa, como nós somos. O nosso pé é o amor, o nosso pé é o amor, o nosso pé é o amor, o nosso pé é o amor. Nosso pé é o amor, o nosso pé é o amor. A gente veio do Guarujá, mano. Guarujá, meu irmão, 3x0 pro Santos. Tudo pelo Santos, tudo pelo Santos. Ei, Rashid! Nós, né, peixe novo presente. Mais uma vez, aí, acompanhando o Santos, pode como ele estiver. Aí, ó, tá liberado, vamos cair agora, é o peixão. Esse é o Santos, hein! Chupa, imprensa! Chupa, Júliaí! 4x1 esse jogo, Rashid, 4x1! Pelo menos tem dog, né? Lá em São Paulo, na Vila, só tinha pipoca. Tem de Joanópolis, o exterior de São Paulo. E aí, diretoria, vamos acordar, abre os pontos de venda, olha a quantidade de gente que tem lá na fila lá, uma vergonha, torcida do Santos passando o vexame daquilo, mano. Entendeu? Abre os pontos de venda, vá aos lugares na cidade aí, ó. O Santos é gigante, parceiro. Vinhedo, caralho! Vinhedo, caralho, porra! É o Santos, porra! Marapongas Paraná, nós que tá, o agulho é o Sanzo, o resto que se foda. Marapongas Paraná, nós que temos aqui, né? Tô olhando nessa torcida aqui, a gente não tem torcida, dá um giro aí, ó, mostra pra essa rapaziada, aqui é o Santos, caralho. Tem que respeitar essa camisa, tamo junto. Vai, Rashid, primeira vez, pé quente, hein, mano? Um jogo na Vila, um jogo no Paquembu, vamos usar a inteligência, sempre burro. Tá indo muita pouca gente lá, aqui, eu também vou lá. Um jogo lá, um jogo aqui, beleza? Trouxa as dita hoje. 3 a 0 hoje, hein, 3 a 0, pode gravar. Tamo aqui, eu sou o Alessandro Buguinha, moro em Itajair, 10 anos. Tamo aqui hoje numa caravana especial, que saímos lá de Rio do Sul, interior, às 19 horas. Aí a caravana veio passando por Blumenau, Balneário Camboriú, pegou nós em Itajair, passou em Juiveiro, Blumenau também, claro, com certeza. O Alessandro tá presente aí, ó, representando o Santos. Lá é o Santos, longe pra caramba, caramba! Vai, Santos! O importante é que estamos com o Santos, onde como ele estiver, independente se dentro ou fora do Alçapão. Semana que vem, tamo aí de novo, hein? O bagulho é o Santos, o resto é o foda-se. Semana que vem, tamo aí de novo. Faltam os dois aqui, ó, que tem espaço, hein? Tem espaço pra mais dois! Valeu, Alessandro. Valeu, Alessandro. É nóis. Valeu. E aí, bigode! Da hora, rapaz, é nóis, Blumenau na área. Vamos, Santão! Vamos! Alessandro, direto de Jundiaí, grupo ex do Leão do Mar, junto com a Embarada. Embaixada do Santos Futebol Clube Jundiaí, região. Valeu, Rachid! Valeu! A Embaixada de Jundiaí presente em Limeira também. Ô, Rachid, olha aí Jundiaí novamente nas estradas aí, primeiro jogo esse ano. Beleza? De boa? E aí? Tamo aí, né? Viemos aí diretamente de Botucatu, né? Capital mundial do Santos Futebol Clube no interior. Esperamos que estreie com vitória aí hoje, né? Valeu, Daniel. O Vandão lá, o Vandão, o bar do Vando lá de Rio Preto, ó. É nóis, Rio Preto, ó. É o Gabigol de Rio Preto, ó. É o Gabigol de Rio Preto. É nóis, Rachid. É o Santos, caralho, velho. É pra fazer o quê? Um abraço aí pra galera de Santos, é do Rio Preto. Pacanibu lotado hoje. Vamos jogar mais aqui no Pacanibu, hein? Vai pra cima dele, Santos! E, Rachid, tamo junto. É Mairique aqui, ó. Mairique boa, tamo junto. Vai, caralho, velho. Vai, né? Vai, tio. Esse pote alto aqui, ó. 400 quilômetros pra chegar aqui na capital e ver o Santos ganhar. Agora é pra cantar uma música pra galera aqui, ó. E aí, galinha preta, vai tomar o cu. Oito pedalada, segunda divisão, oze anos de tabu. E aí, galinha preta, vai tomar o cu. Oito pedalada, segunda divisão, oze anos de tabu. Oito pedalada, segunda divisão, oze anos de tabu. E aí, galinha preta, vai tomar o cu. É uma música, pô. É uma música, pô. E aí, galinha preta, vai tomar o cu. Oito palco, oito galinha preta, vai tomar o meu. E aí, galinha preta, vai tomar o coração. Bando, casado, vai tomar o coração, o quê? Hão, ah, ó. É uma música, pô. É uma música, pô. O que és o glorioso, que se chama de favor e devoção Para se valer o amor, para nos ver a minha ação O que és o glorioso, que se chama de favor e devoção Para se valer o amor, para nos ver a minha ação O que és o glorioso, que se chama de favor e devoção Para se valer o amor, para nos ver a minha ação O que és o glorioso, que se chama de favor e devoção Para se valer o amor, para nos ver a minha ação Para se valer o amor, para nos ver a minha ação O que és o glorioso, que se chama de favor e devoção O que és o glorioso, que se chama de favor e devoção Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma